Salve pessoal, Ney da Loja Gringos, do meu lado aqui, N. Dinaldinho. Salve pessoal, São Total, recebendo o Ney aqui, visita na minha casa aqui, certo? No meu estúdio. E aproveitando, avisar todos vocês que já chegou na Loja da Gringos. N. Dinaldinho, movido pela música, que tem 13 faixas, algumas inéditas e outras que você já conhecia. Como por exemplo, tem até o medley de melodia, uma coisa que é de miliano, tem também 4.0 turbinado, tem uma pesada, se falar mal de rap e muito mais. Espero que todo mundo goste, obrigado Ney. Obrigado, Ney. Vou passar meu trampo novo para todos os clientes da Gringos, tamo junto, hein? Chega com nós. Valeu, favela. É nóis. Valeu.